Olá a todos, aqui é o Alexandre, esse é o Profissão Online e nesse vídeo eu vou dar várias dicas de como você memorizar os 7 dias da semana de uma maneira muito fácil, usando técnicas de memorização Primeiramente, eu quero fazer uma confissão Quando eu comecei a aprender inglês, eu esqueci as palavras com muita facilidade E era bem frustrante, pra falar a verdade, era bem desanimador Às vezes, eu tenho a impressão que eu nunca ia aprender inglês Então se isso acontece com você, não se sinta mal Porque isso acontece com uma frequência muito grande Já vi muitos alunos com a mesma dificuldade de esquecer palavras Que eles aprenderam depois de minutos ou às vezes segundos E é por isso que eu comecei a usar técnicas de memorização Pra reter a informação na minha mente E são técnicas bem interessantes, bem valiosas, que dão certo E vou mostrar algumas dessas técnicas aqui nesse vídeo Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um desafio pra você O desafio é você se inscrever no meu canal agora Calma, deixa eu terminar de falar E se no final do vídeo você achar que não foi um vídeo interessante Ou não agregou nenhum valor pra você É só você se desinscrever No Hard Feelings, sem ressentimento Mas dá esse volta de confiança pra mim Se inscreva aí no meu canal Porque nos próximos vídeos eu vou dar outras técnicas Em como você memorizar palavras em inglês E se no final do vídeo você não gostar, é só desinscrever E muito obrigado pela inscrição E a primeira técnica de memorização Você encontra padrões Padrões é muito interessante O cérebro adora padrões E a vida tá cheia de padrões E é muito mais fácil você guardar as coisas quando tem padrões E um padrão muito interessante É que todas as palavras dos dias da semana em inglês Termina com a palavra Té E outra observação interessante É que todos os dias da semana tem duas sílabas Com exceção de Saturday Que é sábado São três sílabas Mas todos os outros dias da semana tem só duas sílabas Nesse caso você já memorizou praticamente a metade dos dias da semana Então o que você tem que fazer agora É praticamente memorizar só a primeira sílaba de cada semana Então vamos começar com a palavra Monday É o primeiro dia da semana Que é segunda-feira Tem uma controvérsia Tem pessoas que falam que é domingo o primeiro dia de semana Ou segunda Do meu ponto de vista é segunda Porque se fosse domingo o primeiro dia da semana A gente ia começar a semana descansando Eu acho que é meio esquisito você começar uma semana descansando Você descansa depois que você trabalhar Mas isso vai de cada pessoa Mas do meu ponto de vista a semana começa na segunda E o primeiro dia seria Monday Então a primeira sílaba de Monday é o Monday Uma técnica muito interessante, poderosa E memorização é você fazer uma associação com outra palavra em português E Monday, ou seja, a primeira sílaba que seria man é parecida com a palavra mãe, manhã ou manha Então tenta fazer uma associação Quanto mais ridícula for a associação Mais fácil vai ser pra você lembrar dessa palavra futuramente Então faça essa associação Então imagina sua mãe te acordando de manhã E você fazendo manhã pra levantar numa Monday Então as palavras mãe, manhã e manhã Pra fazer você lembrar da primeira sílaba da palavra Monday Que associa com mãe, manhã, manhã Então usa essas três palavras pra você lembrar de Monday Segundo dia da semana é Tuesday Olha só que interessante Porque Tuesday, que é a primeira sílaba de Tuesday É parecido com a palavra to de dois Então faça associação com a pronúncia da palavra to Com a primeira sílaba de Tuesday To, Tuesday Tuesday, today Fazendo mais uma associação com a palavra Thursday Que é quinta-feira Geralmente quando nós fazemos curso ou fazia antigamente Tá de segunda ou quarta ou de terça e quinta Então sempre tem esses casalzinhos Então você tenta associar o Tuesday com Thursday Porque a pronúncia é bem parecida Os dois começam com T Então nós temos Tuesday e Thursday Mas não se preocupa que quando chegar na Thursday Na quinta-feira eu vou fazer mais uma associação E o próximo dia é Wednesday E o Wednesday, a primeira sílaba seria Wednesday E não tem nenhuma palavra parecida no português que lembra o when Mas você pode fazer uma associação com uma outra palavra no inglês E o Wednesday é parecido com a palavra when Seria quando Então imagina você perdido no meio da semana Que é quarta-feira, tá o meio da semana Perguntando when, 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 Wednesday Eu sei que não é uma associação muito forte É uma associação até que ridícula Mas tenta usar esse ridículo Para você lembrar das palavras Wednesday é uma palavra muito comprida Mas a pronúncia é bem simples É só o when Então todo começo dessa palavra A pronúncia é when E a palavra Wednesday começa com W Que se for ver são quatro gravetinhos Então eu tento imaginar que é o quarto dia da semana Quatro gravetos, quarto dia da semana Então faça essa associação também Eu sei que não são associações muito fortes Mas se você usar sua criatividade Você vai lembrar da palavra Wednesday Com essas associações E se você tiver uma associação melhor Deixa nos comentários logo abaixo E a próxima palavra é Thursday Que a gente já fez aquela associação com Tuesday Tuesday, Thursday Mas uma outra associação que você pode fazer É com a palavra Tampa Eu sei que não é uma associação muito forte também Mas a palavra Tampa Lembra da primeira sílaba da palavra Thursday Tampa, Thursday, Thursday, Tampa Então tenta usar isso a seu favor É só você criar agora uma associação ridícula Para você memorizar a palavra Thursday Então imagina que a semana toda Você está tampando ela Porque Thursday Que é quinta-feira Geralmente é o fim da semana Porque sexta-feira Ninguém trabalha de verdade Todo mundo fica lá no celular Acuminando churrasco Ou entrando em contato com os contatinhos Para fazer alguma coisa no final de semana E sexta-feira Todo mundo naquela enrolada Sexta-feira praticamente é final de semana Então imagina que Thursday É o final da semana E você está tampando a Thursday Imagina você colocando em algum lugar Em uma panela Em uma caixa E você tampando uma Tampa A Thursday Então tenta fazer essa associação ridícula Para você lembrar de Thursday Então aí nós temos duas associações Tuesday e Thursday E associando a primeira sílaba Da palavra Thursday Que seria o Thursday Com a palavra tampa no português E mais um padrão interessante Que as palavras Tuesday, Wednesday e Thursday Essas três palavras Ele tem um som de Z Antes da última sílaba Que é day Então mais um padrão interessante Então usa todos os padrões Que você conseguir Para você memorizar os dias da semana Então veja só Tuesday Z Som de Z antes do day Wednesday Também um som de Z Antes do day E Thursday Também mais um som de Z Antes da palavra day A próxima palavra é Friday É a primeira sílaba Fry E realmente não tem Nenhuma palavra no português Que começa com fry Então você pode associar Com uma palavra em inglês Friday Você pode associar com fries Que seriam fritas Então nós temos a palavra French fries Então tenta associar Com essa palavra em inglês De fries Geralmente sexta-feira A gente faz o quê? A gente come fries A gente come fritas Então imagina você comendo fries Ou French fries Em uma Friday E se você não conhece A palavra fries Tenta associar com a palavra Air fryer Que seria Fritadeira de ar No português Que foi traduzida como Fritadeira sem óleo Então nós temos o air fryer Fry seria fritar Fryer seria fritadeira Nós colocamos o sufixo RER Indica que é a pessoa Ou objeto que pratica a ação E sexta-feira é um ótimo dia Para comer fries Ou French fries Que seriam frituras Ou batata frita Então faça essa associação Air fryer Fries French fries Você comendo isso Numa Friday E a próxima palavra Saturday É uma palavra muito parecida Com o planeta Saturno Ou Saturn Em inglês Outra palavra parecida No português É saturado Então imagina aqui É Saturday E você está saturado Você está querendo Beber todas Curtir A semana foi difícil Então você está saturado E você quer curtir bastante No Saturday Que é o dia que você mais curte Mesmo porque domingo Você não tem que trabalhar Então faça essa associação Saturday Saturado Você vai para Saturno Saturno E você vai curtir o Saturday Em Saturno Uma festa muito louca lá em Saturno E o último dia da semana É o Sunday A primeira sílaba seria o Sun Que é a mesma escrita e pronúncia Da palavra Sun De Sol Então faça essas associações Você está num Sunday Você tomando um Sunday O Sunday é aquele sorvete Acho que todos já conhecem Que é a mesma pronúncia Do dia da semana de Sunday Você está olhando para o Sun Espero que essas associações Tenham te ajudado Se você se inscreveu no meu vídeo Lá no começo Espero que você continue inscrito Sua inscrição é muito importante para mim Se você não se inscreveu Aproveita e se inscreve agora Dá aquele like Obrigado por ter assistido até o final E até o próximo vídeo